Quem sofre com alergias e com problemas respiratórios ainda sente o reflexo do tempo seco e quente que a gente teve nos últimos dias, né? Isso comprometeu a qualidade do ar aqui no Paraná e em várias regiões do Brasil e por isso muita gente precisou recorrer a medicamentos para poder respirar melhor. Após semanas de calor intenso e um aumento no número de queimadas em várias regiões do Brasil, a chuva finalmente trouxe um alívio, melhorando a qualidade do ar. Mas mesmo com o aumento da umidade, o clima seco e a poluição anterior deixaram sequelas. Muitas pessoas ainda sentem desconforto, como tosse, resfriados e alergias. Eu uso lentes de contato, então meu olho fica super seco, aí eu preciso usar colírio e eu tive bastante coriza também. Garganta seca, muito calor, sempre repondo água, cansaço. Camila Zandoná, farmacêutica, comenta que atende diariamente clientes com queixas respiratórias. O pessoal normalmente vem reclamando, é tosse seca, a garganta pegando, olho também seco. As chuvas ajudaram a limpar a atmosfera, que chegou a apresentar altos níveis de fumaça. Segundo o CIMEPAR, Curitiba chegou a ser a sexta capital brasileira com o pior índice de qualidade do ar na última semana. Isso explica o aumento nas vendas de medicamentos, como descongestionantes e antialérgicos. De um modo geral, o que mais saiu foram os antialérgicos, tanto infantil quanto adulto. Xaropes para os mais diversos tipos de tosses, também as secas produtivas. E também bastante agora o uso do soro fisiológico.